Olá pessoal, eu sou Valeria, bem-vindo ao meu canal na Literatura Selvagem e se você está chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like enquanto está ficando assistindo esse vídeo, porque isso ajuda muito com o engajamento do canal hoje eu vou fazer um convite a vocês para a gente participar aqui, fazer uma leitura conjunta da obra A Emparedada da Rua Nova do Carneiro Vilela esse livro tinha sido colocado na minha TBR da Literatona Halloween do mês passado mas eu acabei flopando, dos 10 títulos que eu coloquei eu só consegui ler 3 2 já tem resenha aqui no canal, o terceiro livro vai sair resenha daqui uns dias mas esse daqui que estava na lista, aí eu pensei, por que deixar para o ano que vem, se eu estou querendo ler agora? então eu resolvi fazer essa leitura coletiva e aí eu quero convidar vocês para participarem Ah Valeria, mas eu não tenho livro Ok, você pode adquirir na Amazon e aí eu ainda ganho uma pequena comissão em cima dessa venda nada muito gigante, não dá para fazer um cruzeiro grego nas ilhas gregas mas vai me ajudar aí, de alguma forma a manter o canal já que vocês gostam de estar por aqui olhando para a minha cara então, nada mais justo então, o link vai estar aqui, se você não quiser comprar só esse livro ou se não quiser comprar ele compra qualquer outra coisa no site, só usar o meu link, não vai cair teu dedo por isso e tu ainda vai, olha, aproveita o espírito natalino chegando e faz essa boa ação, olha aí mas se quiser participar, então o intuito do vídeo é esse, eu vou deixar também o link do Instagram lá tem uma postagem, vou deixar o link da postagem em específico mostrando aí o cronograma de leitura, de quando vai começar, de quando a gente pretende terminar vai estar tudo bonitinho lá, indicando vai ser o grupo no WhatsApp para a gente fazer a discussão e, enfim eu espero que vocês gostem da ideia que vocês participem se der certo, a gente pode tentar com outras obras futuramente por que não, né? e é isso essa obra aqui, ela é supostamente baseada em fatos verídicos eu adoro o folclore pernambucano de uma moça que foi emparedada, nessa rua aí, na Rua Nova e para descobrir muitos detalhes para saber tudo o que aconteceu realmente e só lendo então, fica aí o convite para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho vou deixar aqui também no box alguns links interessantes para vocês sobre o Recife Assombrado já que essa história aqui aparece por lá de vez em quando e, para quem não sabe o que é o Recife Assombrado vou deixar o link do site também para vocês saberem do que se trata eu sou apaixonada, não sou suspeita para falar e também vou deixar aí alguns links das minhas redes sociais caso vocês queiram me seguir, interagir Twitter, Scooby, Instagram, Face, enfim está tudo por aí e é, qualquer coisa que eu achar relevante vai ficar aí nesse mural, tá bom? então é isso, custos, papá! e aí e aí e aí